Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa plataforma que está aí no título, tá? Será que essa plataforma é confiável? Vale a pena? Paga realmente de verdade? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar tudo sobre essa plataforma, tá bom? Eu testei essa plataforma, tô sempre testando novas plataformas, novos jogos e novos aplicativos, tá? Eu testei, criei o meu cadastro, joguei durante a semana e vou te falar aqui a minha experiência Se realmente vale a pena você jogar nessa plataforma ou não, tá bom? Então assista até o final desse vídeo que eu vou te passar informações importantes aqui, tá bom? Joguei uma semana, tá? Todos os dias jogando ali e consegui alavancar, consegui ganhar R$820 nessa plataforma, tá bom? Coloquei meus dados bancários, né? Depois de uma semana jogando nela, falei vou realizar o saque Solicitei o saque, aprovou o saque, aí passou um dia, dois dias, três dias que era o máximo que eles falavam E o dinheiro não caiu, certo? Mandei mensagem pra eles no suporte Eles me falaram que poderia ser minha conta bancária, certo? Solicitei o saque novamente, troquei a conta bancária E passou mais três dias e nada do meu dinheiro caiu Então mandei mensagem de suporte, eles começaram a me enrolar Vi que eles não estavam falando coisa com coisa, certo? Falei, não é possível, eles estavam enrolando desse jeito Criou outra conta no nome da minha esposa, tá? E comecei a jogar, fiz lá R$300, falei vou tentar realizar o saque aqui pra ver se eu consigo, tá? Passou um dia, dois dias, três dias e nada do dinheiro cair Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu na conta dela Então se você pretende jogar nessa plataforma, pessoal, eu não indico, tá? Eles podem até pagar uma ou outra pessoa, mas eu, tá? Criu duas contas e não consegui receber Então pra você evitar isso, não adianta você querer jogar nessa plataforma Você vai perder dinheiro, perder seu tempo e se estressar, tá bom? Eu vou te mostrar aqui, pessoal, um saque que eu tive em outra plataforma, tá? De R$4.200 aí, tá? R$4.200, tá bom? Aqui é pra você ver, R$4.200 E tipo assim, surreal os ganhos que eu tô tendo nessa plataforma, tá bom? Até peguei aqui, deixei na descrição desse vídeo o link dessa plataforma Caso você queira se cadastrar, tá bom? Basicamente, tô jogando nela e tô lucrando E tô conseguindo sacar certinho, tá bom? Faz duas semanas que eu tô jogando nessa plataforma Semana passada eu fiz o saque, essa semana eu fiz outro de R$4.000 Cai certinho via Pix, então tá tranquilo, tá bom? Então eu vou te passar aqui como que eu tô lucrando nessa plataforma, tá bom? Como que eu ganhei esses R$4.000 Semana passada eu fiz R$3, certo? Então, basicamente, tô lucrando demais, tá? Vou te explicar qual o jogo que eu tô jogando E como que você pode lucrar hoje mesmo nessa plataforma, tá? O primeiro passo, logicamente, você se cadastrar na plataforma, tá aí Os jogos que você vai ter que jogar pra ganhar é Fortuny Tag, Fortuny Mose e Fortuny OX, tá bom? Do Tourozinho Esses três jogos que funciona a estratégia, tá? Basicamente, que eu vou te mostrar aqui Segundo passo é você ter uma banca acima de R$30, tá? Pra você realizar essas jogadas e conseguir lucrar, tá bom? É muito lucrativa essa estratégia Você consegue sempre quase ganhar, certo? Então, todo dia eu tô lucrando nessa plataforma, tá? Então, preste atenção Então, agora você vai separar esses três jogos Só funciona, pessoal, entre meia-noite a meia-noite e meia Essa estratégia, tá bom? Então, você tem de preparar o que só durante meia-hora você tem pra lucrar Agora, desses três jogos Você pegar um desses três aleatório E vai colocar a ficha mínima de R$0,50 meia-noite, tá? E vai colocar o modo Turbo ativado E vai jogar 10 rodadas Dentro dessas 10 rodadas Um desses três vai soltar um super ganho Não importa o valor Jogou o primeiro, por exemplo, Fortuny Tag Jogou 10 rodadas, não pagou Vai pro próximo, Fortuny Mose Jogou 3 rodadas, pagou Soltou um super ganho Ou você identificou o jogo pagante Identificou agora É hora da gente lucrar Então, a gente tá no horário certo No jogo pagante Identificamos o jogo pagante Você desativa o modo Turbo E aumenta a sua fichinha De R$0,50 que tava Pra R$2,00, R$3,00, R$4,00 Quanto a sua mão aguentar com mais 10 rodadas Porque dentro dessas 10 rodadas Em modo Turbo desativado Tá? Ele vai soltar o super ganho, tá bom? Então, quando ele solta Você tá com a ficha alta De R$3,00, R$5,00, R$10,00 Quanto você tiver Aí, você lucra, tá bom? Porque em R$0,50 você lucra muito baixo Então, quando você identifica o jogo pagante Você aumenta sua ficha E solta de novo o super ganho Você lucra aí R$300,00, R$400,00, R$500,00, R$1,000, R$1,200, tá? De primeira, assim E é surreal essa estratégia, tá bom? Faça isso Quando você estiver fazendo Eu vou estar fazendo Porque é no mesmo horário E na mesma plataforma, tá? Se você ficou com dúvida ainda Assiste o vídeo novamente Não tem erro, tá bom? É super simples e fácil, tá? O link tá aí na descrição da plataforma É só se cadastrar e jogar hoje mesmo, tá bom, pessoal? Então é isso Fique com Deus E até mais Um... Um... Obrigado.